Estou na Floripa, na fruteira Cola Não, onde tem direto legumes, frutas, para quem quer fazer uma sopa, uma boa comida, um jantar gostoso, tem de tudo aqui, frutas, verduras, é um ambiente agradável, bom atendimento, refri, vinho, frutas, verduras, diversas coisas. A gente quer, se você quiser, coluna, assim como eu, sou coluna. Jardim Juergen. Beijo para você. Tchau, tchau.